Todo mundo me pergunta por que é que eu vivo só pensando nela E eu sei que todo mundo sabe bem por que é que eu falo tanto nela Ela é minha vida, ela é meu amor Eu só penso nela, seja onde for Em qualquer lugar que eu vou, por onde passo, aonde estou, eu penso nela Uma frase, uma canção, uma palavra, um gesto, apenas penso nela Ela é minha vida, ela é meu amor Eu só penso nela, seja onde for Caminhando entre as pessoas, tanta coisa à minha volta e eu só vejo O momento de sentir o seu abraço e a doçura do seu beijo A tardinha eu olho o céu e vejo um pássaro voando e a primavera Vou voando e vou depressa ao encontro dela, porque eu sei que ela me espera Ela é minha vida, ela é minha vida, ela é meu amor E eu só penso nela, seja onde for Sempre juntos nós estamos Sempre juntos nós estamos, tanto faz se a chuva sol, se sopra o vento Quando eu choro Quando eu choro, ela me anima, ela me ensina a enfrentar o sofrimento Quando eu canto, ela me olha, me sorri, me aplaude emocionada E depois ela me espera, ela me abraça, ela me beija apaixonada Ela é minha vida, ela é minha vida, ela é meu amor Eu só penso nela, seja onde for Ela é minha vida, ela é minha vida, ela é meu amor E eu só penso nela, seja onde for Todo mundo me pergunta por que é que eu vivo só pensando nela Mas eu sei que todo mundo sabe bem, porque é que eu falo tanto nela Mas eu sei que todo mundo sabe bem, porque é que eu falo tanto nela Ela é minha vida, ela é meu amor E eu só penso nela Seja onde for Ela é minha vida Ela é meu amor E eu só penso nela Seja onde for Ela é minha vida